Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam bem-vindos ao 16º episódio do JKCast. Meu nome é Carlos Duarte. Eu sou o José Cobori. Tudo bom, professor? Tudo jóia, Carlos. E você? Tudo certo. E como de costume, professor, vamos abrir o nosso podcast, lembrando o número para participação no WhatsApp, para aqueles que queiram enviar seu áudio, lembrando que em um lugar silencioso, para que a gente tenha uma melhor qualidade. O DDD é 619-8117-0005. O número vai aparecer embaixo do vídeo, o pessoal pode estar salvando aí para poder estar enviando os áudios. Vamos lá, professor? Vamos lá. Bom dia, Carlos. Bom dia, professor Cobori. Meu nome é Diogo, eu moro aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Sou um investidor iniciante e me assistindo aos vídeos do professor, me surgiu uma dúvida referente ao valor intrínseco das ações. Eu assisti um vídeo que ele explica como você fazer uma fórmula matemática para encontrar o valor do ativo. E eu gostaria de saber de quanto em quanto tempo o investidor deve estar fazendo essa análise do valor intrínseco, visto que de empresa para empresa, o cenário e os números, as projeções das empresas mudam conforme o ano. Algumas mudam menos, mas outras, empresas menores, podem apresentar mudança nos números com mais frequência. Então, de quanto em quanto tempo nós devemos fazer esse cálculo? Bom, professor, pergunta do Diogo, do Mato Grosso do Sul. Diogo, obrigado pela pergunta. Diogo, bom, vamos lá. Você assistiu o vídeo, deve ser no canal que eu ensino a achar o valor intrínseco de uma ação, não é isso? Uma fórmula matemática. E a sua dúvida é de quanto em quanto tempo fazer essa reavaliação, né? Só um pouquinho que eu vou pegar a Aica aqui de novo. É, pode pegar. Isso, e hoje ela gostou, porque ela voltou. Vamos lá. Bom, Diogo, o valor intrínseco de uma ação, ela precisa ser reavaliada a depender da alteração não só do cenário econômico, do cenário setorial ou do próprio cenário da empresa. Geralmente, os bancos de investimento e as corretoras que avaliam essas ações, eles fazem uma reavaliação a cada trimestre, né? Então, tem lá os seus relatórios trimestrais. Às vezes alteram algumas condições, às vezes não. Mas por que você não precisa se preocupar tanto em ficar fazendo essa reavaliação? Porque empresas com bons fundamentos, são bons fundamentos de longo prazo, né? Que a gente chama de, a empresa mantém uma vantagem competitiva de longo prazo. Se essa condição não se alterou, vai alterar alguma coisa, depender do cenário econômico, né? Porque, às vezes, você fez uma avaliação hoje, você partiu de várias premissas, né? Então, você partiu de uma premissa que o PIB vai crescer tanto por cento. E que se o PIB da economia crescer tanto por cento, aquele setor vai crescer x por cento e a empresa vai crescer x por cento. Aí, você adotou outra premissa que a taxa de juros é 4,25 e vai chegar no final do ano, sei lá, em 4, né? E você adotou outra premissa que a inflação vai ser tanto. Então, você adotou algumas premissas, algumas premissas macroeconômicas. Você adotou algumas premissas da indústria, que a empresa está inserida naquele setor. E você adotou algumas premissas da própria empresa. Se essas alterações não forem substanciais, não vale a pena você ficar todo mês fazendo reavaliações. Acompanhe as reavaliações dos analistas de mercado, dos bancos de investimento, das corretoras que fazem. Você vai ter a sua intuição, se você fez o cálculo, de acreditar ou não naquele relatório trimestral. O que eu ensino para as pessoas, às vezes, eu falo, puxa, eu vou ter que ficar fazendo esse cálculo. Então, não. A vantagem de você saber fazer o cálculo é que quando você vê uma análise de um valor intrínseco de uma ação, você sabe como o cara chegou naquele número e você vai ter conhecimento para criticá-lo, inclusive. De acreditar ou não naquele número que ele chegou. Porque tem o que a gente sempre chama de o viés cognitivo, né? Se o analista foi muito otimista, se ele foi muito pessimista, se ele foi moderado, você vai poder colocar o seu próprio feeling ali no negócio. Se você achou que ele é muito otimista, você vai dar uma reajustada ali naquele otimismo dele. Se você achou que ele foi muito pessimista, a mesma coisa. Então, assim, não precisa fazer essas reavaliações constantemente. Acompanhe os relatórios trimestrais que as corretoras e os bancos de investimentos divulgam. Casas de research, hoje está muito em moda, também fazem essas avaliações. E só se preocupe se essa condição de longo prazo da empresa realmente estiver se alterando. Se ela estiver perdendo a sua vantagem competitiva a longo prazo, ou se no mercado dela entrar algum tipo de produto substituto, se aumentar a rivalidade entre as empresas. Isso eu ensino muito quando eu falo do modelo de Michael Porter, das cinco forças. Do contrário, não se preocupe em ficar fazendo esse cálculo toda hora. Certo, professor. Foi bastante esclarecedor. Vamos para o próximo áudio. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Meu nome é Alexandre, do Veleiro Sirius. Gostaria de saber um pouco mais sobre ETFs, especialmente aquele que replica o SP500. Ele sofre influência da bolsa americana, né? Sofre influência também da oferta e procura dele. E também sofre influência das taxas cobradas pela bolsa e pelos bancos. Porque observa a existência de dois ETFs que replicam o SP500 aqui em nossa bolsa, mas apresentam uma pequena diferença de preços entre um e o outro. Gostaria de saber um pouco mais, por gentileza. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Bom, professor, pergunta do Alexandre. Eu acho que ele está navegando, porque ele falou Veleiro Sirius. O podcast está chegando longe. É porque geralmente é onde a pessoa reside. Isso, exatamente. O Alexandre do Veleiro Sirius. Exatamente. Estamos chiques. O cara está escutando o podcast lá dentro do Veleiro. E ele está bem, né? Está bem, com certeza. Também está bem, né? Está dentro do Veleiro. Bom, vamos lá. E até porque a pergunta dele está falando de Standard & Poor's 500. Então. Já está investindo aí com as ETFs que replicam o índice da bolsa americana, né? Então, primeiro, para entender, Alexandre, e os demais ouvintes, o Alexandre deve conhecer, o índice que eles chamam SP500 é o Standard & Poor's 500, né? Que é as 500 maiores empresas listadas na bolsa de Nova York. Então, elas formam o índice Standard & Poor's 500. Que é exatamente como se fosse o nosso Ibovespa. Só que o nosso Ibovespa são as empresas que representam 80% do movimento financeiro da bolsa. Que navega ali sempre entre 65, 70 empresas. Então, na realidade, você está, quando você compra o índice, você está tentando acompanhar a média do mercado. Você está comprando o Standard & Poor's 500. Tem dois ETFs, que é o Exchange Trade Funds, que são fundos de índice, que são negociados na bolsa brasileira, que ele citou, que tentam replicar o índice Standard & Poor's 500. Que, se não me engano, é o SPX11, SPXI11 e o IVVB11. São os dois ETFs aí que replicam o Standard & Poor's 500. Existem diferenças porque eles não são exatamente idênticos, né? Eles têm uma pequena diferença na taxa de administração e a estratégia do fundo. Cada gestor deve ter uma estratégia diferente. Um pode estar fazendo uma espécie de hedge, né? Cambiar, o outro pode não estar fazendo, comprando um ou outro instrumento derivativo. Isso, no final, vai dar alguma diferença. Que pode ser pequena ou não, tá? Então, mas, na média, os dois estão com a estratégia de replicar o índice Standard & Poor's 500. Vai ter uma pequena diferença porque realmente tem esses pequenos detalhes lá na gestão do fundo, no regulamento do fundo e nas taxas de administração. Certo, perfeito. Professor, vamos para a terceira pergunta. Olá, professor Cobori, tudo bem? Aqui quem fala é a Carla do Zé Rico, interior de São Paulo. Professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre swing trade. Note que, por exemplo, se uma pessoa tem um salário baixo e todo mês ela vai investir um pouco de dinheiro e ela vai querer diversificar a sua carteira, porque vejamos que o valor investing, a gente vê grandes investidores, Warren Buffett e Peter Lynch, entre outros, um dos pilares que eles pregam é sobre a diversificação da carteira, para poder ter esse hedge, ter essa proteção na oscilação do mercado. Mas se a pessoa for diversificar o pouco que ela tem, teoricamente acaba que não compensando essa diversificação. Porém, a pessoa vai querer fazer o swing trade para poder ter um acúmulo de patrimônio para depois começar a fazer esse tipo de diversificação. Então, essa é a minha pergunta, a minha questão. Vale a pena a pessoa começar a fazer o swing trade para poder ter um acúmulo de patrimônio para depois fazer essa diversificação? Bom, professor, a pergunta do meu xarai, Carlos Henrique, de São Paulo. Bom, Carlos, são perguntas de, digamos, escolas diferentes de análise. O swing trade está ligado à análise técnica e o valor investe em análise fundamentalista. Mas a pergunta é interessante, tem muita gente que me pergunta sobre isso, Carlos. Por que eu não faço as operações de curto prazo, acumulo dinheiro e depois eu inviso no longo prazo? Eu acho uma pergunta meio complicada, até de entender, sobre o ponto de vista do ser humano. Se você está com a estratégia de curto prazo, está ganhando dinheiro e acumulando patrimônio, por que você vai parar isso? Então, às vezes, é porque a pessoa parte do pressuposto que essas operações de trade de curto prazo dão dinheiro. Então, ela fala, vou ficar fazendo essas operações de curto prazo até ganhar dinheiro, acumular dinheiro, e depois eu inviso no longo prazo. É uma coisa meio sem lógica, não faz sentido, né? Então, para quem não entende até esse linguajar, o swing trade, ao contrário do day trade, é aquelas operações dentro do mesmo dia. E o swing trade não, ele tem um prazo um pouquinho maior. Faz operação dentro da semana, dentro de mês, entendeu? Não é aquela coisa, digamos, frenética de ficar comprando e vendendo dentro do mesmo dia. Mas também são operações de curto prazo, né? Eu costumo brincar, é a mesma coisa de um cassino, né? Você vai no cassino, você está ganhando dinheiro, você já vê alguém sair do cassino quando está ganhando dinheiro. Ninguém sai do cassino quando está ganhando dinheiro. Muito difícil, né? Talvez exista alguém que tenha esse autocontrole. Mas isso vai contra a natureza humana. Então, as pessoas que estão... E ninguém vive de cassino. Eu não conheço ninguém que vive... Qual que é a sua profissão? Eu ganho dinheiro em cassino. Eu nunca vi. Então, por quê? Porque é uma jogatina. O cara está lá jogando e ganha dinheiro. Ele só vai sair de lá quando ele não tiver mais dinheiro. Ninguém sai do cassino ganhando. Então, eu faria essa analogia, a mesma analogia com as operações de curto prazo. Se o cara estiver ganhando dinheiro no curto prazo, no mercado financeiro, ele não vai parar de investir no longo prazo. Ele vai continuar jogando, fazendo as operações de curto prazo até o momento que ele não tenha mais dinheiro. E essa história está sempre se repetindo, como a gente até comentou no podcast passado, né? Então, meu conselho aí para o Carlos Henrique é não misture as duas coisas. Ou você investe no longo prazo ou você fica no curto prazo, né? E no curto prazo eu nunca recomendo as pessoas a fazerem esse tipo de operação. E se você permite um pouquinho de humor... Vamos lá, eu prefiro. O nome swing trade já é sugestivo. Toma cuidado. É verdade, é verdade. Cuidado. Professor, o que o pessoal do day trade prega é que a chave do negócio do day trade é o emocional. Porque eles falam que é justamente isso que você está falando. Mas é como o professor explicou. Quem é que para quando está ganhando? É porque, na verdade, assim, a ingenuidade que eu acho, as pessoas quando começam a aprender isso e fazer esse tipo de operação, ele acha que vai controlar a emoção. É, então, eles pregam isso. Ele acha que ele vai conseguir controlar a emoção dele. Então, a pessoa, ela está indo contra a sua própria natureza. Ele está achando que ele não vai ser humano. Ele vai ser um robô, ele vai ser alguma coisa. Isso não acontece, né? Então, de novo, a gente até põe na descrição aqui o vídeo que eu falo sobre isso, que é reflexões para traders, né? Porque eu não tenho nenhuma crítica, esse tipo de coisa. Eu só falo assim, tenha consciência que você é um ser humano. É, eu acompanhei algumas semanas retrasadas. E todos eles pregam a questão do emocional. Inclusive, aí eles montam um pilar e o emocional está lá, na ponta. E eles falam que... Na ponta não, na base, desculpe. E eles falam que o emocional é o que vai... Eles operam, por exemplo, tem uma banca, eu não lembro qual era o número, mais de mil reais, vamos supor. E ele cria uma meta, mesmo que ele esteja muito bem para essa banca dele. E ele opera até aquela meta, está muito bem, mas ele para. Ele prega isso. Que não, eu controlo o meu emocional e paro aqui quando eu estou ganhando e faço essas operações todos os dias. Mas será aí o dia que ele perder? Será que ele não vai tentar recuperar? É complicado. Professor, então finalizamos aqui as nossas perguntas que foram enviadas pelo WhatsApp. E como de costume, como o pessoal já vem acompanhando nos outros episódios, nós vamos abrir agora para as perguntas do Instagram. O canal do professor é arroba José Cobori. E vamos lá para a primeira pergunta, que é do Claudio Henrique. Arroba Claudio Henrique. Vamos lá. Fundos imobiliários, realmente é um investimento para iniciantes? Claudio Henrique. Isso. Quase todos os podcasts têm perguntas sobre fundo imobiliário. É verdade. Porque é natural, e até deu, acho que no último, uma explicação histórica. Como a gente é um país ainda, teoricamente jovem, sob o ponto de vista da estabilidade econômica, que foi atingida com o plano real, a gente ainda carrega, digamos, no nosso DNA, muito essa coisa do mercado imobiliário, da segurança ser um mercado imobiliário. E primeiro, que o imóvel é mais fácil de entender também. É verdade, professor. Então, assim, a pessoa quer investir, acha meio complicado investir em ações, porque ela não entende o que influencia o preço daquela ação, dividendos são distribuídos. Ainda é uma coisa meio complicada de se avaliar. Aí ela acaba indo para o lado do mercado imobiliário, porque imóvel é fácil de se avaliar, é até intuitivo. Você comprou imóvel, ele vai valorizar por quê? Se ele estiver em um bom local, se a vizinhança for boa, se estiver vindo, sei lá, um shopping, vai ser instalado ali daqui a dois anos. Então, ou aquela região está se desenvolvendo, e aí você tem uma noção que aquele imóvel vai se valorizar. E sob o ponto de vista da distribuição de dividendos de um fundo imobiliário, que é aluguel. Então, é uma região procurada de comércio, de escritórios, de negócios. Vai estar sempre com a ocupação daquele imóvel, se for um prédio comercial. Mesmo que ele perca um aluguel, será que ele consegue colocar o outro no lugar rapidamente, que eles chamam de taxa de ocupação. Então, é mais simples, teoricamente, avaliar. E até intuitivo. Todos nós sabemos, de alguma forma, avaliar um imóvel. Então, os investidores, eles acabam, e por isso a popularização dos fundos imobiliários, a grande maioria dos investidores que estão entrando no mercado de renda variável, eles começam a olhar muito mais essa por de entrada, entrar via fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário tem a grande vantagem, ele foi incentivado pelo benefício fiscal, você não paga imposto de renda. Então, se você vai comprar um imóvel como investimento e vai alugar, se você fizer isso direto via fundo imobiliário, você vai pagar imposto de renda. Se você fizer via fundo imobiliário, você não vai pagar. Então, já é uma grande vantagem, por isso a popularização dos fundos de investimentos imobiliários. Então, essa é a lógica que o Claudio Henrique tem que entender. E os fundos imobiliários realmente são fáceis, tem muita informação sobre esses fundos, tanto de contratos de aluguel, quem aluga, como é o contrato, as taxas. Então, ele consegue fazer uma boa avaliação da viabilidade ou não do retorno que o fundo está oferecendo para esse conjunto de imóveis que o fundo adquiriu, mais fácil, mais intuitivo de se avaliar e realmente é uma boa porta de entrada para o investidor que está iniciando. Perfeito, respondida a pergunta do Claudio Henrique, arroba Claudio Henrique. Vamos para a próxima, professor. Como as perguntas são feitas pelo Instagram, não vem o nome propriamente dito, vem o nickname ali, exatamente. E o próximo é do roroga alto, roroga alto, arroba roroga alto. Vamos lá. Agora, 4,5% de juros ao ano segundo o governo. Até julho, já vamos sentir uma melhora ou não? É quando ele mandou, já mudou esse percentual. É, a taxa dele já é 4,25%. Na realidade, aquilo que a gente já falou também aqui, em economia, os economistas dizem que o mecanismo de transmissão da política monetária leva seis meses. Talvez essa pergunta dele tenha a ver com isso. Se mudou agora, daqui seis meses, em julho, como é que vai estar? Ah, então existe uma expectativa, que inclusive a taxa de juros caiu, não é mais 4,6%, 4,25%. De que essa alteração na taxa de juros hoje, janeiro, fevereiro, vai fazer um efeito lá em julho. A economia tende a estar melhor. Quando ele fala estar melhor, esse mecanismo de transmissão é o seguinte, baixei a taxa de juros, injetei liquidez na economia. Essa liquidez vai gerar algum tipo de atividade econômica daqui seis meses, em julho. Então, como eu sempre brinco, séteres páribos em economias, tudo mais constante, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, sim, vai ter um benefício na economia daqui seis meses. É por isso que existem esses mecanismos da política monetária, essas ferramentas que ele utiliza na taxa de juros. Então, essa é uma expectativa. Vai acontecer? Não sei, amanhã pode acontecer um evento inesperado, como a gente fala. Por isso que a gente fala, mantidas as condições normais de temperatura e pressão. Pode estar melhor, mas pode estar pior também. Perfeito, professor. Encerramos o décimo sexto episódio do JKCash. Obrigado, professor, novamente pelas explicações. Eu que agradeço, Carlos. E para encerrar, professor, para quem queira participar com o áudio, envie pelo WhatsApp, o DDD é 619-8117-0005. E no Instagram, toda sexta-feira é aberto o canal para as perguntas, via mensagem de texto, logicamente, é arroba José Cobori. Ok, professor? Ok, Carlos. Forte abraço. Um abraço. Você ouviu mais um episódio de JKCash, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.